Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar sobre gráfico de meta e realizado. Você sabe como exibir a diferença em um gráfico de meta e realizado? Como assim? Eu vou ensinar você a criar uma indicação no teu gráfico que vai exibir a diferença, se aquela diferença é positiva ou negativa. Mas como assim? Bom, você vai precisar assistir esse vídeo todinho para pegar todas essas dicas e acompanhar passo a passo. Então vamos lá? Planilha na tela. Essa é a nossa planilha. Veja que eu tenho aqui a meta e o realizado. Em seguida eu tenho algumas colunas auxiliares que vão fazer a composição desse gráfico. Sinalizando, por exemplo, aqui no caso a região norte ficou no negativo, ficou na situação vermelha. Por exemplo, a região oeste ficou no positivo, ficou na situação verde. Poderia ser uma situação azul, uma outra cor, né? Mas eu consigo fazer um acompanhamento do realizado e da meta. E coloquei aqui uma terceira informação falando a variação. De forma visual fica muito mais fácil de você olhar e falar, opa, batiu o olho, eu já sei, que aqui eu fiquei devendo 100, aqui não atinge por 250, aqui ultrapassou 400, aqui ultrapassou com 200, fica mais fácil de ver. São aqueles gráficos que a gente acaba inovando e trazendo de uma nova forma para você dar uma olhadinha aqui com a gente. Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, segurar o CTRL, clicar na planilha 4 e vou arrastar aqui para o lado, fazendo uma cópia dessa planilha. O que que você vai precisar dessa planilha? Primeiramente eu vou apagar esse gráfico, eu não vou utilizar ele. E essas informações aqui, esses números, eu vou apagar e vou mostrar para você o que você vai ter que fazer aqui. A tua tabela, ela vai ser composta do realizado, da meta e da variação. Essa variação aqui, pessoal, é uma subtração, né? Então você vai colocar o realizado menos a meta. Fez isso? Vem aqui, ó, clica duas vezes e você já tem. A base, isso já é a parte auxiliar que a gente vai utilizar, ok? Essa parte auxiliar, ela é fundamental na composição do teu gráfico. Então aqui eu vou usar a função mínimo. Olha só, vou fazer o mínimo do realizado e da meta, ok? Vou dar o Enter, 1500. Vou clicar duas vezes, ó. Eu montei a minha base, então sempre vai utilizar o menor valor. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, o valor positivo. Se essa variação for maior do que zero, ponto e virgula vai ser esse valor que ele vai exibir. Se não, vai ser não disp. Você vai falar, mas por que isso, professor? Porque eu preciso de uma coluna adicional para exibir os valores impositivos. Vou dar um Enter, prontinho. Vou clicar agora aqui duas vezes, ó. Veja que ele está exibindo somente quem é positivo. 100 é positivo, 250 é. Entretanto, ó, esses dois não. Vai ficar com zero, né? Só que ao invés de exibir o zero, eu vou colocar não disp para tratar esse número ali. Agora no valor negativo, que eu faço o mesmo processo, igual c. E se o valor aqui for menor do que zero, se ele for menor do que zero, eu preciso tratá-lo. Eu tenho que fazer com que ele seja o valor absoluto, o valor positivo. Então eu vou fazer a função ABS. Vou clicar aqui, ó. Fecho, ponto e vírgula, se não, não disp. Olha lá, ó. Fecho, fecho e dou um Enter. Feito, ó. Vou clicar duas vezes. Já tenho aqui, ó, os valores tratados. O que que a gente vai utilizar para a composição do nosso gráfico? Vão ser, ó, esses daqui, ó. Vamos colocar até numa corzinha diferente, pra você entender melhor, ó. Vou colocar uma corzinha mais clara. E esses daqui, ó. Essas colunas que o professor deixou agora aqui nesse amarelinho, são as colunas para a composição do nosso gráfico. Então o que o professor vai fazer, ó. Vou selecionar a primeira área, seguro o Ctrl e seleciono a segunda área. Em seguida, vou no Inserir e vou pedir para ele fazer um gráfico aqui de colunas. Colunas agrupadas? Não. Mais gráficos de colunas. Você vai vir aqui. E ele tem aqui, ó, o coluna empilhada. No coluna empilhada, ele tá colocando, dando esse primeiro exemplo pra você. E tem esse segundo exemplo aqui. Você vai utilizar o segundo exemplo, ok? Dá um ok. Ele vai montar pra você esse gráfico aqui, pra gente utilizar na nossa composição do gráfico, ok? Aqui, né, pessoal, eu vou arrastar ali pro lado, pra ficar um pouco mais fácil. E você vai passar pro outro lado, pra gente agora entender um pouquinho melhor como que a gente vai lidar com esse trabalho. Aqui eu vou tirar essas linhas, que eu não quero exibir as linhas. não quero exibir esses valores. O título vamos deixar ali. Deixa essas informações aqui por enquanto. Vamos lá. O que a gente vai precisar agora fazer? A gente vai ter que fazer todo um trabalho de tratamento do gráfico, pra alocar melhor as colunas, a base que a gente precisa, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai começar a mexer com as séries dos nossos gráficos. A primeira série que a gente vai mexer é com a realizado. Veja que eu cliquei aqui, ó, botãozinho direito, formatar série de dados. E apareceu essa caixinha aqui do formatar série, ok? Eu vou passar ela para eixo secundário. Isso que eu vou fazer. A outra série é a meta. A meta aqui, no caso, ela ficou sendo quem? Vamos ver qual a corzinha aqui, vamos arrastar. Meta. Meta é a laranjinha. Vou clicar na laranjinha. Pronto. Peguei aqui a laranjinha, que é a meta. A meta também eu vou fazer o mesmo caso, ó. Eu vou passar ela para eixo secundário. Isso que eu vou fazer. Somente isso nessa etapa. Com base nisso, pessoal, você deve estar pensando, pô, o que a gente tá lidando tanto aqui? A gente tá lidando com a disposição dessas informações no gráfico, pra você entender melhor como que vai ser o resultado. A próxima etapa agora é o seguinte. Essas duas colunas, essas duas séries de valores, a gente vai alterar o tipo de gráfico delas. Então, primeiramente, clicar aqui, ó, no realizado. Alterar o tipo de gráfico e vou utilizar aqui, ó, o coluna. Coluna agrupada, tá bom? O meta, eu vou vir fazer a mesma coisa. Ele vai ser coluna agrupada. Ele já vai fazer a disposição que eu preciso. Vou dar OK, ó. Só de estar feito dessa forma, praticamente ele já fez a composição que a gente precisa. Olha só. Vou fechar aqui, ó, e vou fechar aqui. Basicamente, agora, seria apenas o serviço de configuração. Então, por exemplo, a meta, ó, vou mudar a cor dela. Vou colocar, vamos pegar aqui o formatar, ó, preenchimento da forma, vou colocar ela, meta, nesse cinza aqui mais escuro, nesse cinza aqui mais clarinho. E o que a gente realizou, ó, eu vou colocar numa cor bem mais escura, tá bom? Esse azul, né, ó, seria o valor negativo, ok, ó? Então, esse valor negativo, eu vou exibir ele numa outra cor. Eu vou colocar ele num vermelho. E o valor que ficou em positivo tá no amarelo. Então, ele vai ficar em que cor? Eu vou colocar ele no verde, ok? Aí fica mais fácil a tua identificação. Só de fazer isso, pessoal, você já acertou basicamente o teu gráfico. Se eu alterar os valores aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, a meta de 1.800. Olha o que vai acontecer, ó. Ficou negativo. Se eu colocar 1.500, de novo, ó lá, ó, ficou positivo. Então, visualmente, eu já tô vendo, opa, tá ok, tá ok, opa, problema, problema. Você poderia utilizar a cor azul também, se você quisesse, nesse caso aqui, ó. Vem aqui, coloca lá em azul, se você quiser, ó. Aí vai do gosto da pessoa que tá elaborando aí, tá bom? Eu vou utilizar o verde, que eu acho que já fica uma sinalização mais adequada. Aí você depois tem que acertar o quê? Os rótulos. Fazer o posicionamento dos rótulos aqui, ok? Como que você posiciona os rótulos? Você vai vir aqui, né, ó, sinalzinho de mais. Você vai começar a colocar rótulo de dados, né, ó, adicionar rótulo de dados. Ele vai começar a inserir, né, eu vou inserir primeiramente todos, pra você ver aqui, ó. Rótulo de dados. Vou pegar, quem mais, ó, a cinza, claro que eu não coloquei, ó. Rótulo de dados, ok, ó, pronto. Basicamente, estaria ali certo, né, mas não tá muito certo, não. O que você tem que fazer? Você tem que agora acertar a posição deles. Então, por exemplo, quando eu coloquei o rótulo de dados aqui, ó, eu vou colocar na base interna, ó, extremidade interna, tá? Se você, eu acho que você até se colocar na base interna, eu acho que fica interessante. Não vai ficar tão, vai ficar um pouquinho diferente do que o professor fez ali. Vamos pegar o outro, que eu não coloquei no outro. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, esse daqui, ó. Vamos colocar ele também, ó, rótulo, colocar na base interna. Vamos colocar, ó, base interna. Vamos mudar a cor, né, vamos colocar aqui numa corzinha branca, ó, corzinha branca, negrito. Vou tirar um pouquinho, diminuir um pouquinho o tamanho, ó. Esse eu vou colocar no negrito, mas eu não vou diminuir, vou acertar apenas o tamanho. E agora aqui acertar o posicionamento desses demais aqui, ó. Às vezes a pessoa pensa, eu vou clicar e arrastar, ó, você pode também, ó, clicar e arrastar se você quiser. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, o que a gente pode fazer com a parte dessa outra legenda, você pode depois movê-la, ó. Por exemplo, colocando na parte superior do gráfico, por exemplo, para ilustrá-la um pouquinho melhor. Vamos colocar aqui também, ó, adicionar rótulo de dados, ó. Aí, ó, vou movê-la lá para a parte superior. Ó, onde você achar mais conveniente para fazer a exibição dessa ilustração. Ó, vou tirar um pouquinho o tamanho, vamos colocar no negrito, ó. Também tirar um pouquinho do tamanho e colocar no negrito. É, vamos aumentar aqui que eu deixei muito pequeno essa, ó. E aí você tem um gráfico, pessoal, que é muito interessante para ficar mais fácil o modo de fazer a leitura dele, né. Conforme você viu ali, por exemplo, as informações, você já consegue, né, entender um pouquinho melhor, ó. Até nessa legenda aqui, por exemplo, eu vou movê-la aqui para a parte superior, ok. A área do gráfico levada para um pouquinho mais para baixo. E aqui, ó, nessas informações, agora eu vou alterar, ó. Ah, esse valor eu não preciso, esse valor eu não preciso, opa. Esse valor aqui eu não preciso. Só vou deixar aqui, ó, o realizado e a meta. E agora eu posso mudar aqui, ó, por exemplo, vendas realizadas por meta. Pracinho variação, ok. Aí eu vou pegar esse título, vou colocar para cá. E aí, ó, esse aqui também eu arrasto, posicionando para cá. Olha como ficou o gráfico. Um gráfico um pouco diferente do habitual que você está aí a utilizar. E o que é interessante é a sinalização que você consegue, de modo muito mais intuitivo, né, por cor, vai sinalizar, opa, esse foi positivo, esse foi negativo, de uma outra forma. E ainda mais exibindo o valor da diferença, da variação realizada. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. E até a próxima dica aqui do canal Curso de Excel Online. E quer conhecer os nossos cursos? Vizem aqui embaixo, www.cursodexelonline.com. Por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.